Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Matar, tô de volta com mais um GPS 10. A gente que faz esses vídeos aqui para o YouTube do Grande Prêmio de 15 em 15 dias. Só pra te lembrar que tem mais Endurance nesse final de semana. Vocês pensam que fica só em Daytona, Alemanha e Nubo Grim? Nada disso. Sábado e domingo, 24 horas de Spa-Francorchamps. Uma das corridas mais antigas da história do Endurance Mundial. Tão antiga quanto o Alemanha. Por incrível que pareça, existe uma diferença de um ano entre a fundação de uma corrida e da outra. A corrida belga foi inaugurada em 1924. Inclusive, um dos primeiros vencedores foi exatamente o Schenader Walker. O carro de André Lagache e René Leonardo, que ganhou a primeira Alemanha em 1923, venceria as 24 horas de Spa-Francorchamps em 1925. Puxa, faz tempo. Quase 100 anos desde que isso aconteceu. E Spa-Francorchamps é uma pista como o Le Mans. É um traçado de estrada. Antigamente a pista tinha 15 quilômetros, depois baixou para 14,1 quilômetros de extensão. Quem já viu o Spa-Francorchamps do passado no filme Grand Prix do John Frankenheimer sabe do que eu estou falando. Era uma pista tremendamente veloz e muito perigosa. Quando chovia, então, era uma tristeza. E a prova de Spa do Endurance, tão tradicional quanto o Le Mans, teve muitas interrupções, não sei dizer por quais motivos, mas com certeza um deles foi a Segunda Grande Guerra Mundial, no final dos anos 30 e início dos anos 40. Mas houve um período, nos anos 50, que a corrida deixou de ser realizada. E de 64 para cá, as 24 horas de Spa-Francorchamps tem tido uma frequência muito grande no holofote do automobilismo mundial. E de 2001 para agora, para 2019, para o futuro, as 24 horas de Spa-Francorchamps tem sido uma competição muito dos carros de GT, que tem sido uma grande atração das corridas longas no mundo inteiro. Não só no American Le Mans Series, o extinto American Le Mans Series, como também na Grandin, como no EC, no Europeu, no Campeonato Asiático, enfim. Mas as séries Blanc Pan têm sido um sucesso retumbante. A gente vê carros com uma proposta muito semelhante de regulamento. E aí a gente se pergunta, por que as séries Blanc Pan não deram certo no Brasil? Pois é. Havia o Brasileiro de Gran Turismo, teve o Brasileiro de Gran Turismo, iniciativa do Antônio Herrmann. Era o mesmo regulamento SRO do Blanc Pan GT. Mesmo regulamento hoje seguido na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, no Campeonato Inglês, no Campeonato Alemão. E aí eu fico me perguntando por que as coisas não dão certo por aqui. É impressionante a propensão do brasileiro e do sul-americano de fazer besteira com o regulamento internacional. Nós não aprendemos com a Fórmula 3 sul-americana, não se aprendeu com o sul-americano de superturismo. E a lição não foi aprendida no Brasileiro de GT. Sempre uma tentativa de favorecer uma marca em detrimento da outra, enfim. Isso não vem mais ao caso porque o campeonato acabou tem seis, sete anos. Mas vale a observação, um campeonato que podia ter sido tão bom, tão saudável para o nosso esporte que precisa de coisas mais ligadas à parte tecnológica do que propriamente categorias monomarca. Com todo o respeito aos certames monomarca, eu acho que você não estimula variedade de competitividade como, por exemplo, você tem no Turismo Nacional BR e como você tem no Campeonato Brasileiro de Endurance. Mas monomarca não é bom para ninguém. Eu não acho, eu não gosto da fórmula do monomarca. E aí quando você pega a lista de Spa-Francorchamps e vê, 73 carros vão participar, quatro diferentes subcategorias, Pro, Silver, Pro, An e Am. E você tem dezenas de marcas participando, você tem Acura, Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Ferrari, Nissan vai correr, BMW. É muita coisa, acho que são mais de 10, 12 marcas envolvidas. Não lembro se tem Aston Martin, não lembro se tem McLaren, mas é uma fórmula que dá certo lá e eu fico assustado como num país como o nosso, de tão bons pilotos, de tão boa gente ligada na parte mecânica e tal. O Brasil não leva essas coisas para frente, não tem seriedade o suficiente para levar esses regulamentos a sério. Mas é bom que existam corridas ainda como essa para a gente ainda ver o talento brasileiro mais uma vez desfilando. E ele vai desfilar em dose quíntupla, nas 24 horas de Spa, corrida na qual apenas um brasileiro venceu em toda a sua história, que é o Christian Fittipaldi, que ganhou a corrida de 93 com o Uwe Altsen e o Jean-Pierre Jair a bordo de um Porsche, numa corrida que não terminou. Pois é, porque no mesmo fim de semana que o Christian, o Jair e o Altsen ganharam a corrida, o imperador belgo Rei Balduino morreu. Então, quando chegou a notícia em Spa, a organização interrompeu a corrida e decidiu declará-la encerrada, faltando nove horas para o seu final. E os cinco brasileiros que vão estar na pista, praticamente todos estiveram em Le Mans. Daniel Serra, que está liderando mais uma vez a Estocar, brigando pelo tricampeonato, vai de Ferrari na equipe Rubalto. Ele que andou de Audi lá ano passado. O Felipe Fraga, na Mercedes, da equipe ACA, que ele defende no campeonato de Endurance e é o líder da Silver Cup, inclusive. O Rodrigo Batista e o Pipo Derani defendendo a mesma equipe, a Bentley. E o Augusto Fafos, que vai de Bema, vai de BMW, com a equipe Schnitzer. Ou seja, o material humano é extremamente forte, extremamente competitivo. E as 24 horas de Spa-Francorchamps são sempre uma atração a mais no calendário de provas longas. É uma corrida que vai começar de dia. Larga, se não me engano, quatro horas da tarde, hora local. Mais ou menos onze da manhã, horário de Brasília. Vejam só, são 73 carros. Percebam como vai ser aquela largada, sai ali de La Sousse e vê aquele pelotão rugindo para subir ou ruge. Existe, evidentemente, o perigo dos grandes acidentes. E a corrida já teve alguns, recentemente, muito fortes. Quem acompanhou a prova ano passado e viu as fotos no meu blog, sabe que teve um na madrugada que foi monumental. Teve uma panca que, olha, eu vou te contar, não sei como é que os pilotos sobreviveram, viu? Teve um Lamborghini da Barwell e um Bentley que foram completamente destruídos. Isso é fruto, claro, da competitividade da categoria que tem um regulamento que tenta criar uma paridade entre os competidores, entre as marcas participantes. E também o perigo de você ter os pilotos profissionais misturados com os gentleman drivers, com os amadores. E os brasileiros são côncios desse risco, já sabem, já lidam muito bem com isso, até porque correm várias provas de endurance pelo planeta. Alguns até dirigem com gentleman drivers. O Daniel Serra, no passado, venceu uma Petit Le Mans andando com o Cooper McNew, que é um gentleman driver. O Pipo Derani foi atrapalhado já por alguns na vida. O próprio Augusto também já deve ter tido sua dificuldade. O Fraga guia numa graduação inferior, mas ele é um piloto que tem potencial para ser ouroplatina num futuro muito próximo. E o Rodrigo Batista, que é um piloto que mudou da graduação silver para gold. Ele é piloto silver, na verdade. Ele é um piloto que era bronze, passou para silver. É um piloto que tem evoluído muito na sua condução como piloto. Está disputando o Blancpain GT na América do Norte. Também deve vir muito bem na prova de Spa com o Bentley Continental, que ele já conhece bem. O Pipo participou dos testes em Spa, conheceu o carro no TSD, que aliás foram dois dias. Para vocês verem como tem sido importante o evento para o calendário do Blancpain GT, para o calendário do Intercontinental GT Challenge, do qual a prova faz parte. Ela é a terceira ou quarta etapa. Não vou me lembrar de cabeça agora, mas eu sei que ainda tem a corrida de Suzuka, que vai ser disputada em agosto. Vai ter uma prova em Kayalami, na África do Sul, no final do ano. Mais para o final do ano. Mas eu queria deixar registrado isso, que nesse final de semana tem Spa e que, infelizmente, aqui no Brasil, não se consegue, primeiro você fazer campeonatos internacionais ou fórmulas internacionais renderem. A Fórmula 3 teve o seu auge e aí, quando resolveram tropicalizar a categoria, ela começou a sua derrocada. O Sul-Americano de Superturismo era uma ideia brilhante, mas que, infelizmente, durou muito pouco. Mas, ainda assim, teve algumas polêmicas. Vocês podem lembrar de Oscar Lajauri, podem lembrar do que aconteceu ao Cacabueno, enfim, toda aquela situação no final dos anos de 1990. E, recentemente, com o Brasileiro de Gran Turismo, aquela fórmula que não deu certo, que culminou com toda a vergonha da final do Campeonato de 2012 para beneficiar uma equipe, um piloto tirando o pé. Enfim, uma vergonheira danada. E a gente lamenta, porque, como repito, a gente tem um material humano muito bom para se fazer categorias multimarca competitivas, mas não se chega a um bom termo em relação a regulamento. Custa respeitar regulamento? Eu acho que não custa rigorosamente nada. Gostaria de ver, por exemplo, um TCR nacional, gostaria de ver um GT muito forte, mas, infelizmente, está fora da nossa percepção. Esse foi mais um GPS 10, mais uma vez, a gente se despede e volta daqui a duas semanas falando de muito mais. Um grande abraço, até a próxima! Valeu!